Olá pessoas bonitas e sejam bem-vindas a um novo vídeo. Portanto, eu vou fazer um unboxing. Eu mandei vir estas coisas e tenho aqui coisas que não são para mim, são para um colega meu, mas ele não se importa. Dei-o mostrar na câmera, acho que ele também está à espera. Vamos ver o que é que está dentro. Vem a embalagem. Isto é água. Oh my god! Oh my god! Desculpem. Muito ladrante. Ok, temos o papel. Portanto, já a delivery list. Ok, tal. Isto tem muita coisa. Vamos começar primeiro por estes objetos. Este objeto é uma espécie de pulseira de borracha. Isto estica bem. É lá, isto estica bem. Isto é uma... Mariana da edição aqui. Só para dizer que isto é uma capa de telemóvel. Eu estava a ser muito parfa. Isto tem dois buraquinhos que ao esticar fazem com que os cabos venham para carregar. Eu já vou fazer o teste numa telemóvel, que se calhar devem estar a ver isso neste procedimento. Next item! Oh my god! Tanta coisa! Tanta coisa! Um novo mousepad! Que é uma faquinha! Eu sofro de tendinite e de epicondilite. É uma mazela nos tendões. Epicondilite é aqui em baixo. A tendinite é aqui em cima. Eu tenho esperança que isto ajude a atenuar as dores que eu tenho no braço quando estou a trabalhar no escritório. É TÃO FOFA! Oh my god! Adoro! Deixa-me lá aqui fazer... Adoro! 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 Uma das especificações que eu queria no mousepad era esta coisinha fofa que é o wrist rest. No chinês eu fui ver se havia algum deste tipo. Não havia. Havia uns completamente flat. Sem aqui o nariz da vaca por exemplo. E custavam 75 centimos. Este acho que custou de volta de 2 euros. Os que andam por aí custam a partir de 5. Eu escolhi mandar vir este porque este é único. Garanto que na minha empresa, no meu escritório, não existe ninguém com algo assim. Portanto, é uma boa maneira de diferenciar. Next item, temos um cubo que é anti-stress. Portanto, vem numa caixa assim. Vem com instruções e vem o próprio cubo dentro de uma caixa protectora. O cubo tem um orifício que dá para introduzir este pedacinho que permite depois eu poder andar com isto no pulso se amantecer e quiser acalmar o stress e estar com o cubo a brincar. O que é que o cubo tem de especial? O cubo é assim. Vocês devem estar a ver neste momento em close-up. O cubo tem várias saliências que permitem acalmar uma pessoa. Digo eu. E o cubo também não foi assim muito caro. Foi para ir 3 euros e qualquer coisa. Next item, vou-vos contar uma história. Eu vou-vos mostrar primeiro o que é que o meu colega mandou vir. Ele mandou vir uma Eevee. Eu não vou abrir porque isto é para ele. É uma Eevee pequenina. Tem o tamanho do limão, literalmente. Bem bem acondicionada. Eu julgava que era maior pela imagem, julgava que era maior. Outros 2 eaters que ele mandou vir. 2 pokebolas. Uma pokebola normal e uma masterbola. São muitas giras, são pequeninas. Pelo que dizia no site 7 centímetros. Não posso conferir, são 7 centímetros. Que permitem guardar, digo eu, coisas cá dentro. E agora vou-vos contar uma história muito engraçada envolvendo esta específica pokebola. Portanto, eu quando estava a fazer a encomenda, não sei como, mas acrescentei, coloquei em 2 em vez de deixar 1 nas pokebolas. Eu mandei vir mais esta. Cá está, pokebola. Hello? Tem que ter a ver com o manual disto. Trouxe. Abriu! Vem um bocadinho de badalhoca cá dentro. Mas pronto. É deste tamanho, pequeniníssima. 7 centímetros pelo que diziam lá. Bom, pessoas bonitas, o vídeo do unboxing terminado foi um unboxing, ou uma espécie de unboxing, porque eu não sei se fiz isto como deve ser, como os deuses do unboxing fazem. Eu vou deixar a lista dos itens que comprei na descrição, portanto se quiserem ver o link está lá em baixo. Vê-nos no próximo vídeo, seja o que for, porque eu nunca sei. Portem-se bem, né? E vemo-vos no próximo vídeo. Bye!